Pelo Espírito, maligno, que veio do inferno, nós, como igreja de Deus, repreendemos agora, diga comigo o Espírito de morte, em nome de Jesus, salte glória na boca e no coração. Eu vou chamar você para a gente começar comigo, dando um minuto de glória para as versões, aí a gente começa a cantar. Toda honra e toda glória sempre será do Senhor para todo o sempre. Para todo o sempre. Amém. Quem diz amém? Quem diz amém? Amém. E as festividades em alusão ao aniversário de Trisidela do Vale iniciaram com força total. Neste momento nós temos aqui a presença do pastor Samuel Mariano, que além de pregar, também cantou bastante, justamente em relação à comemoração do dia do Evangelho aqui em Trisidela do Vale. As pessoas estão satisfeitas, as autoridades se fizeram presente e todo mundo que está aqui teve o seu coração tocado pela palavra de Deus. Muito feliz, muito contente. O culto em abertura aos festejos de emancipação do Trisidela do Vale, 25 anos, que comemora o dia do Evangelho, que foi dia 31, e a gente está fazendo hoje, no domingo, dia 3, com a presença desse pregador magnífico, que é o Samuel Mariano. Ele não canta, ele prega, a verdade é essa. E muitos jovens, muitas pessoas que estavam desviadas da igreja, voltando para a igreja, isso é importante. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a Deus por tudo que acontece de bom em Trisidela do Vale, agradecer pelos secretários que nós temos, agradecer o empenho do Júnior e do Jefferson pela dedicação para a gente estar realizando todo esse evento, e agradecer ao povo da Trisidela e à comunidade evangélica por um todo, todos os pastores, todos os pastores do Trisidela estão aqui presentes. Agradecer aos pastores de pedreiras também que estão aqui presentes, eu só tenho a agradecer por tudo, dizer que Deus é maravilhoso comigo, por isso que eu sou essa pessoa fiel a Deus, e só tenho coisas boas na vida, porque Deus me dá tudo o que eu preciso. Eu já tenho mais do que mereço a Deus, e esse evento aqui é mais uma prova disso, uma festa linda, linda mesmo. Muito obrigado, parabéns a todo o povo que esteve aqui presente, muito obrigado por tudo, meu Deus. Se trata de um renome nacional e internacional da música evangélica, música gospel, e nós estamos há três anos lutando, através desse departamento da Secretaria de Cultura, para trazer o Samuel Mariano para cá, e graças a Deus esse ano nós conseguimos, não na data que nós desejaremos, que é o dia 31 em que se comemora o dia da reforma protestante, mas graças a Deus hoje nós estamos aqui abrindo as festividades do nosso aniversário com esse grande nome, que trouxe tantas pessoas de fora e toda a comunidade evangélica do nosso município de Pedreiras para participar dessa grande festa. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade bendita que o Senhor nos concedeu de falarmos do poder do Evangelho, que é do Evangelho que nós recebemos a paz, recebemos a salvação e o perdão. O que o Senhor está achando dessa valorização que a Prefeitura Municipal de Trisdela dá para os evangélicos aqui da nossa cidade? Nós louvamos a Deus pelo reconhecimento do poder legislativo, do executivo da nossa cidade, em ter proporcionado essa festa para a gente celebrarmos hoje. O povo evangélico está sendo reconhecido e nós temos hoje na nossa cidade de Trisdela do Vale, esta bênção, posso assim dizer, de juntos celebrarmos todas as igrejas aqui representadas e participar dessa festa que também é em louvor e gratidão a Deus, alusiva também ao aniversário da nossa cidade. Meu querido, satisfação toda nossa estar participando de um evento ímpar como esse, que tem reunido todas as denominações evangélicas para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Nós queremos aqui estender nossos parabéns à gestão municipal, na pessoa do Senhor Prefeito Fred Maia, que tem feito esse trabalho abençoado aí de unir o povo evangélico através de um evento como esse. Olha, de suma importância. Uma noite onde os céus desceram sobre esse lugar, sobre a nossa cidade, que é Trisdela do Vale, e a gente crê que essa semente que se planta hoje, com certeza, vai trazer uma colheita abundante sobre a vida do nosso povo. A gente só agradece a Deus por estar aqui, por fazer parte de tudo isso e escrever essa linda história no adversário dessa cidade que é tão rica e tão abençoada por Deus. Eu estou feliz, estou feliz demais. Eu estou vendo em cada cidade, tanto do Maranhão quanto dos outros estados, o poder público abrindo espaço para a igreja. Isso é maravilhoso. Eu tenho que aproveitar para agradecer aqui a Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito, do vice, do pessoal daqui, que tem aberto esse espaço para a igreja. A igreja precisava disso. A igreja precisava mostrar a força que tinha, a voz que tinha. E hoje, com essa multidão que veio aqui, é um privilégio muito grande. Melhor ainda, é o privilégio de ser o ministrante desse pessoal. Não dá para subir para a cabeça, porque eles estão aqui por causa do que Deus colocou na minha vida. Mas é muito bom saber que a vez é nossa de ministrar e eu estou feliz demais. Depois do culto, você vai voltar Exatamente para o mesmo lugar Depois desse culto, Jesus vai surpreender frente em cruz e pé Alguém vencou para levantar? Tem glória para dar aí? Chamaram o cantor PT Costal por ter que ir Vai ser glória do Congresso ao fim, meu! Já que você está de mão erguida, receba lá, receba em nome de Jesus. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país Você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar Porque até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí? Vai ouvindo aí, Jesus pegando, tem milagres esperando quando tudo terminar Depois do atingir, você vai voltar Eu pensava que estava lá Como foi que eu trabalhava Andaram por aqui cantando minhas músicas